Bom dia meus amigos, hoje já é dia 26 de setembro e eu estou aqui com o Renault que eu estava esperando do Celso no final do dia, depois que a chuva passou eu pensei que ia ser uma tempestade e ia estar chovendo até hoje depois que cessou a chuva ele me ligou e trouxe o carro quando eu fui levá-lo de volta na casa dele eu percebi um barulho muito grande de rolamento de roda andando com o carro eu percebi que o barulho vinha desta roda dianteira direita ele é um Renault Megane em 1999 e o que aconteceu? coloquei no macaco, levantei uma roda de cada vez o barulho era muito grande e constatei que era só do lado direito no teste que usou, só o lado direito o lado esquerdo não faz barulho, como se não tivesse nem roda virando e eu percebi também folga nos terminais de direção passei para ele ele já pediu as peças então nós temos que trocar o eixo traseiro que está dentro do carro um rolamento da roda dianteira e os dois terminais de direção começando o procedimento de troca do rolamento e dos terminais o carro já está no cavalete, já tirei as duas rodas da frente e o cliente já me avisou que as peças chegaram preciso ir lá na casa dele buscar o sistema da suspensão do Renault lembra muito da Fiat está aqui o eixo do amortecedor e ele é preso na manga desculpe a claridade que está pouca não sei se vocês vão conseguir ver ele é preso na manga por dois parafusos que nem a linha Fiat enfim é praticamente um Fiat o sistema de suspensão esse aqui é o terminal ele está aqui preso na manga a rosca dele não é apertada com porca é um tipo de abraçadeira presa com parafuso no próprio corpo do terminal está aqui a porca da ponteira mucinética que já está solta eu já soltei eu travei o disco aliás o cubo com duas porcas no disco e o disco prendi com uma chave de fenda já que ele é ventilado a gente pode enfiar uma chave de fenda que trava na pinça não precisou de muito esforço a última pessoa que apertou isso aqui apertou de forma consciente não estrangulou daqui a pouco a manga já vai estar fora e eu vou levar para a prensa para sacar o rolamento estou mexendo na manga de eixo do Renomegane do Celso fui lá na casa dele buscar o rolamento e os terminais trouxe só o rolamento deixei os terminais que eles vieram errados então ele vai ter que trocar isso semana que vem na segunda que é amanhã e aqui já foi sacado o rolamento foi sacado a pista do cubo a pista do rolamento que fica no cubo que é essa peça aqui esse aqui é o cubo da roda o rolamento encaixa aqui e quando a gente tira o cubo ele acaba destruindo o rolamento porque a pista sai junto com ele então quando alguém dizer para você que se for trocar o cubo se trocar o rolamento é verdade o mecânico não está enganando não já está encaixado está na prensa essa aqui é uma peça aliás essa aqui é uma ferramenta que se usa para prensar o rolamento com o auxílio da prensa estou aqui bombando e ela desce ela vai até o final do curso aí foi até o fim agora é só colocar a trava prensar o cubo vou fazer o seguinte eu vou mostrar para vocês como se prensa o cubo deixa eu só colocar a trava atrás do rolamento e já mostro para vocês aí eu apoio o cubo com a entrada do rolamento para cima e coloco a manga em cima dele calço o rolamento mais uma ferramenta que vai encurtar a distância e depois é só prensar lógico né depois de fechar o registro da pence é só prensar ele tem que descer suave se ele descer meio apertado tem alguma coisa errada tá descendo do lado tá caindo todas as coisas que tem em cima da mesa pronto chegou até o fim tá aqui rolamento prensado cubo prensado no rolamento tá tudo certinho trava colocada agora eu estou me dirigindo para o carro porque o cliente me ligou e ele quer que eu tire umas fotos do terminal dos terminais de direção para mandar para a Autopest eu sempre tive problema com troca de peça envio de peça errada para mecânico porque esse povo acho que não gosta de ver catálogo e no catálogo mostra a aplicação das peças não existe um fabricante que vai fabricar uma peça e não vai colocar a aplicação no catálogo mas como isso é comum como acontece várias vezes já aconteceu vai continuar acontecendo eu prefiro não brigar bate a foto manda para o rapaz e vamos ser felizes esses aqui são os terminais de direção no caso o aperto desse no braço da caixa de direção é feito por aperto de parafuso o que a Autopestas mandou não tem esse tipo de abraçadeira fundida no corpo ele é rosqueado e travado com contraporca então agora eu vou tirar umas fotos e mandar para o cliente eu já terminei a frente em partes eu montei a manga com o rolamento prensado tive que colocar o carro no chão pela falta de terminais e quando os terminais certos chegarem vou ter que levantar tudo outra vez para poder fazer a troca um atraso devido a um engano de entrega de peça que é muito comum de acontecer então eu já coloquei as rodas da frente não apertei coloquei o carro na posição e levantei a traseira já coloquei no cavalete simplesmente para começar a retirar o eixo trazer eu estou aqui examinando eu já vou começar a tirar os amortecedores é aquele lá e esse aqui desligar as tubulações de freio parece que o outro que veio vem inclusive junto com o cabo de freio de mão de qualquer forma vai vazar fluido e eu vou precisar ter que sangrar depois vou começar e as novidades eu vou mostrando no decorrer do serviço depois de algum esforço o eixo está no chão esse aqui é o que estava no carro e esse em pé mais escuro aqui é o que o cliente trouxe para trocar o defeito do que estava no carro é uma folga que dá aqui aqui tem um rolamento de agulha isso aqui é um saco de trocar muitas vezes ele come a pista interna que faz parte do corpo da peça e não tem como resolver vocês não vão conseguir ver daí eu consigo ver uma folga aqui entre essa peça e essa outra peça entre um corpo e o outro já esse aqui está perfeito aqui não tem nada não tem folga nenhuma o braço desse lado aqui está firme porém desse lado de cá ele está um pouco folgado eu acredito que isso aí não faça nenhuma alteração porque aqui não vai ter uma peça batendo com a outra e lembrando de todos os facões de fusca e barra de torção que eu troquei eles apresentavam uma folga entre a estria da peça e a estria da barra e não fazia barulho eu vou colocar agora eu desmontei o eixo com o cabo de freio de mão porque eu vi que esse aqui tinha vindo mas não tem jeito eu vou ter que desmontar essa campana aqui para colocar o cabo de freio de mão do eixo que estava no carro hoje já é de segunda-feira e eu estou mexendo no Megane como o cliente trouxe um eixo e o eixo veio com os cubos a roda e teve também um outro problema o eixo que ele trouxe eu tive que desmontar para tirar para trocar um cabo de freio de mão e o que eu percebi o cabo de freio de mão que estava no eixo do cliente que estava no carro do cliente também está ruim está preso eu não posso montar vou torcer para o cabo da outra roda está livre fora também que o eixo não sei como ele foi guardado não sei quanto tempo ficou parado o eixo que ele trouxe estava com todos os freios montados com espelho pinça sapata pinça não pinça é coisa de pastilha sapata cilindro da roda e o cilindro da roda do eixo que ele trouxe do lado que eu desmontei está engripado vou ter que trocar então significa que eu vou ter que desmontar tudo que é sistema de freio do eixo que ele trouxe para trocar com o eixo que estava no carro dele está bom esse aqui é o cabo de freio de mão que estava no carro dele era esse aqui que eu ia colocar nesse eixo que ele trouxe já não vou colocar porque ele está engripado aí você pergunta como é que estava funcionando talvez a explicação para o desgaste acentuado das lonas traseira e essa quebra por excesso de aquecimento explique o freio de mão o cabo de freio de mão engripado esse aqui é o cilindro da roda nesse caso aqui o cilindro que veio no eixo está engripado vou verificar se esse aqui está livre para trocar se os dois estiverem engripados eu vou ter que ligar para o Celso para ver o que ele vai querer fazer está quase está quase que maravilha que é colocar as molinhas patins de freio sem aquele alicate de puxar a mola eu não digo aquelas que tem o pratinho e a mola estou falando aquela que prende uma sapata que é aquela comprida de um lado para o outro aquela que pressiona a sapata sobre o cilindro foram trocados os dois cilindros os dois que vieram no eixo que ele comprou estavam presos foi um cabo de freio de mão e agora já está tudo no lugar já tirei alguns barulhos que estavam no escapamento tinha o suporte que estava com o coxinho quebrado acredito que esse carro vai ficar mais silencioso também tinha uma abraçadeira do escape tinha sido colocado de uma forma que pegava na chapa de proteção acredito que esse carro vai ficar mais silencioso no sentido geral bom dia meus amigos terça-feira dia 29 e eu estou com o Megane aqui ainda o que acontece como o Celso trouxe um eixo completo eu coloquei ele no lugar e como ele ficou parado como eu já havia dito algumas coisas podem acabar travando por exemplo os cilindros da roda tiveram que ser trocados eu tive que desmontar os dois eixos na parte do freio para passar a peça de um para o outro aí tudo bem tudo certo tudo colocado no lugar freio de mão beleza vai sangrar consigo sangrar a roda traseira esquerda mas a roda traseira direita não vem fluido o que acontece o caninho que estava no eixo que ele comprou está entupido então agora vou trocar esse caninho sangrar e o carro está pronto está aqui o caninho obstruído não passa nada e esse é o cano que veio com o eixo que o Celso comprou acabei de trocar e aproveitei troquei o sangrador também esse sangrador e esse caninho estão obstruídos nada melhor do que você deitar embaixo do carro para sangrar o carro achando que está terminando o serviço e na hora que você abre o sangrador não sai porque ele está entupido ou quando está desobstruído não sai porque entupiu o cano primeira vez que eu pego um cano entupido com boa aparência geralmente o que acontece quando não vem fluido é problema de flexível o flexível entope muito mais facilmente do que um tubo de freio está aí esperar sangrar para poder entregar o carro terminei o carro e estou levando para o cliente primeiras impressões pensem num freio bom basta dar uma triscadinha que ele corresponde o carro veio não foi para fazer freio mas devido ao fato de trocar algumas peças que no caso dele estavam com problema e vieram boas no eixo que ele comprou o freio ficou muito bom não escuto mais barulho na traseira agora estou pegando a avenida não vou poder continuar filmando enfim o carro está bom tem muita coisa para fazer ainda mas o carro está bom vou dizer que é outro carro vamos dizer que em relação a traseira praticamente 90% está resolvido mais um serviço um final feliz deu bastante trabalho e depois vou fazer um vídeo para explicar a diferença entre serviço complicado e serviço trabalhoso não é a mesma coisa tá bom dia para todos vocês e obrigado pela audiência e aí e aí O que é isso?